Que musiquinha maneira, mano. Talvez depois enjoo em um cadinho, mas tem várias músicas diferentes, né? Enfim, evento novo, rapaziada, rolando aqui no mapa novo temporário de Simulanka, Simulanka, né? Que nome bonito, mano. Eu só lembro por causa do Simulacra lá do Toff, que inclusive a galera do Toff tá fazendo um joguinho novo aí que, manos, vai ter no canal aí também depois a gente mostrando, né? E tava rolando aqui no chat a gente perguntando se você apoiou muito ou pouco pro Tartalha antes dele tomar aquele nerf, o chefe Tartalha da história, né? Ele amassava muita gente, por isso que ele foi nerfadinho, mano. Porque a gente tava falando de nerf aqui do Nevelete, por isso que a gente vai ganhar mais 10 tirinhos daqui a pouco. Porque a Rui fez uma besteira lá nerfando o Nevelete, só que deixou ele meio capenga, né? Meio estranho. E aí eles não conseguem resolver isso agora imediato. Então vai ser, talvez, na próxima atualização só. E aí pra compensar isso, 1.600 gemas pra nós, mano. Que doideira, né, mano? Mas, Tartalhão, eu falei que eu mesmo passava ele no macete, batendo de longe, com algum boneco de distância longa e que o golpezinho dele da fase 2 de ficar indo atrás de tudo com dash de choque, eu não conseguia girar, não. Porque se você andar em círculo, teoricamente você consegue desviar dos golpes dele, que ele vai errando tudo. Nunca consegui fazer isso, mano. Você consegue esquivar na moral? Ensina pra nós aí nos comentários, tá? Mais aqui do evento, mano. Tá rolando gema pra caramba, porque é o evento principal. Tem ali, tem aqui com você pegando as coisas do mapa que a gente vai mostrar agora, mano. Eu, por exemplo, já tenho 28, porque tem os negocinhos que a gente vai pegar, que as pagininhas aqui, mano, eles, na real, são esses, ó, negocinho aqui no mapa, ó. Tem o aviãozinho, aviãozinho de papel, né? E as folhinhas, tá? E, basicamente, o aviãozinho tá lá no mapa, ele já aparece como se fosse um ocule aqui da região. E as folhinhas tem no baú, mano. Você pegando o baú, jogando ali, já aparece, né, mano? Ó, apenas de beilante e abra baú de parábolas pra obter estes excertos de alegria, né? Excertos e obter itens e recompensas valiosas, mano. É, você pode mais facilmente obter acertos quando tem a carta jocosa ou a carta alegre. Que são essas duas aqui, rapaziada. A carta alegre, mano. Com isso em mãos, escrevendo inscrições, apontando onde o tesouro está, tá? Você poderá detectar excertos de alegria dentro de uma área na simulanca, entendeu? E aí, depois, vai aqui, ó, o jocosa, tá? Depois de usar esse item, você pode detectar todos os excertos dentro de lá. Então, você vai pegando, no começo tem que ir na raça, depois facilita e depois aí entrega tudo onde é que tá, né? Então, dá aí. A gente vai mostrar aqui do primeiro mapa, que, ó, tem aqui depois também os minigames pra fazer. Esse que tem disponível no momento é esse aqui de voar pelo mapa, atirando lá nos balãozinhos. Mas no próprio mapa tem outros minigamezinhos maneiros. Meu favorito é o do esquilo, mano. Esse de voar tá bonitinho, né? Vai igual nadar, só que fora d'água, lá de Fontaine, né? E aí vai dando gema também, os pontinhos pra você pegar ali na lojinha do evento e ganhar recompensitas, mano. Depois vem a parte ali da Kirara, que eu sempre tô confundindo ela aqui com a Navia, né, mano? Nessa skin nova dela. E a própria Navia chegando depois também, mano. E aí, aqui é a parte de histórias, né? Aqui são as reproduções, ó, que dá até pra eu fazer aqui agora e conseguir a reprodução. Que é o outro moedinha pra ganhar ali a Kirara, né? E aqui seriam as histórias mesmo dessa parte nova. Tem um tutorial aqui de alguma coisa que eu não cliquei ainda. Aquele da Aliyama ali é melhor de fazer, mano. Sabem fazer todos aí já, mano. E aí, juntando aqui a quantidade, ó. 125 de, eu tenho 28 aqui no caso, 125 já libera a skinzinha da Kirara Cowboy de Paris, mano. Maneirinho, maneirinho. Famosa a Kirara Navia, né? Aqui mostra ela no formato de gatinho, mano. Se eu não me engano, ela ganha essa mascarinha aqui, ó. No formato caixa. É maneiro, é maneiro. É uma bela skin, é uma bela skin. Mas é maneiro, mano. E a própria Kirara, se você não tiver, né? Pode pegá-la aqui. Continuando no evento normal. Pegando aqui as reproduções. Com 60, você já pega aqui elazinha. E o resto é gema, um monte de coisa, né, mano? Pra nós ficar felizinho, mano, né? Só mostrando aqui. Tem essa primeira parte do mapa. E depois, aos poucos, ao longo dos dias do evento, vai liberando, né? As outras partezinhas, tá? E se quiser, a gente traz os outros. Esse primeiro aqui a gente já entrega pra vocês. Mas depois vocês vão liberando meio que as bússolas ali, mano. Então é com você. Pode até esperar pra ter tudo liberado já. Enfim. E aí, aqui eu só desbloqueei os teleportes. Já tô aqui no primeiro, né, mano? E eu botei um time aqui com dois Anemo. Só pra dar uma corridinha, né, mano? Bonequinhos de correr. E um personagem que tem a passiva de aumentar a velocidade. Podia ser um Kaia ou um Razor aqui também. Mas é ela. Ó, a bonequinha veio a dar sorte, hein? Então esse aqui vai dar bom pra nós também, mano. Daí, mano. Vamos começar aqui. Vamos mostrar, né? Uma rota meio que otimizada. Pra já ir pegando e acabar numa posição. Maneira aqui. Como sempre, usando aqui, né, mano? A palavra do brabo Kiosk Team. Que é o que traz esses guias rotinha mais rápido aí no universo todo. E bora lançar lá, mano. Começando o quê? No primeiro aqui, né, mano? Eu tava com 28, certo? Aqui vai aparecer, mano? Ou só lá no evento? Acho que lá no evento que é melhor de aparecer, né? Mas eu tava com 28, certo? Ó, 28, mano. E aí, de novo, por causa dos baús que eu abri, tá? Aí no jogo ali, vai vendo os baúzinhos. Só ir lá pegar, mano. Aí que eu ia correr e nem corri, né, mano? Ó, peguei umzinho. Conta como três, mano. Então, aí que a gente vai contando depois, né? Eu agora vou cruzar essa montanha aqui, ó. Que o certo é você ir voando e vai subindo ali e coisa e tal, mano. E aí a gente vai só aqui retinho. E no mapa mesmo já vai aparecer a próxima ali pra nós. Tum! 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 Ai, 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 ai! Travou tudo, mano. Não pode usar a véia, não. Cadê, velho? Ó, já tá aqui embaixo já. Nesse cotoco aqui, né, de terra. Já dá pra pegar a nossa segunda de hoje, mano. Desse aqui de aviãozinho, nesse primeiro mapa são 15, rapaziada. Tá bom? Então, a gente parte pro próximo. Daqui a gente só vai na diagonalzinha e em cima do morrinho. Olhando aqui, eles até já aparecem, inclusive. Eita, que deu ruim aqui pra nós, hein? Aí, ó. Deu pra dar aquela nanada. Tá show, tá show. E, ó, pra pular locais altos, só pegar aqui, né? E dá ali, filho. Eles fortalecem com nós aí. Pegamos. Agora, ó, aquele outro montanhão aqui, tá? Esse aqui é o que a gente tá buscando agora no momento. Ó, já apareceu lá em cima e tem uma liama lá. Mas depois eu faço o esquema dela, né? Aqui estamos só caçando uns negocinhos. Vou pegar isso aqui, mano. Aham, aham. Foi. Beleza. Foi. Tranquilo. E foi. Pegamos. Ai, ai, ai. Quase vai direto, hein? Tá vendo só, mano, né? Ficou o nosso o quê? Terceiro, quarto, mano. Por aí, por aí, né? Aqui agora, descendo, já vai ter mais umzinho, ó. Voando, tá? Então, não desce muito além dele, não. Qualquer coisa, se sobe esse morro aí, já era. Dale, dale, dale. Aqui a gente segue aqui pelo caminhinhozinho agora, mano. Deixa eu só pular aqui em cima primeiro. A musiquinha aí, ó. E aqui essa ruazinha do mapa. Aqui vai ter mais outro. Tá de boa. Tem uma batalhazinha ali pra fazer. Tem que fazer, né? Pra ganhar as paradas. E agora, ó. Vai ter aqui em cima também, mano. Bora. Bora. Bora, rapaziada. Bora. Vai pegando, vai pegando. Ali, ó. Tá ali. Depois daqui, vai ter outro ainda, mano. Que é... Ai, apertei errado. Em cima daquilo ali, ó. Entendeu? Bora lá, mano. Um on, um on, um on. Pronto. Ajudou nós aqui, mano. Então já valeu, né? Tem um negocinho aqui de jogar nós pro alto. Não, não, né? Tá bom também. Pegamos mais um, garotão. Três. Aqui agora a gente vai pra árvore que tá ali embaixo. Cadê? Ó, tem a árvore lá. É esse aqui que tá aqui embaixo, ó. Tem vários brilhos, mas o brilho amarelo é o que buscamos. Dale. Peguei. Esse dash dela não vale a pena não, né? Daí agora pra direita tem aquele telhado roxo lá, ó. É nele que nós vai, tá? Dá pra ir beirando aqui de boas. Andarilho. Será que o andarilho vai ser descontinuado? Não descontinuado, né? Mas ultrapassado como boneco de exploração suprema, mano? Tá chegando a galera braba aí, pô. Que não é promete andar no tubarão? Andar numa broca? Lá em Natalã, né? Vamos ver, vamos ver, pô. Aí é o que a gente falou. Tá lá, filhão. Tá lá. Daí, mano. O outro já até aparece no mapa. Tá ali, ó. Tá ali que é tudo nosso. É isso. Pra mais um? Pra cá. Aqui, telhepora. Tamo pra cá, né? Se você não tem o TPA, aí tem que liberar. E se vier aqui a primeira vez, tem uma missãozinha aqui em cima, né? Missão de história. Mas tá ali, ó. Só subir aqui, né? Saudade do Harry Potter Mobile que tinha um grafiquinho assim, mano. Pegamos, hein? Daí, ó. O outro já tá ali no mapinha aparecendo. Consigo passar aqui? Passei, passei, mano. Ó, aqui embaixo. Pegamos. De boassa. O outro estaria pra lá também, diretão, ó. Daí dá pra gente, né? Atravessando aqui e avançando. E ele vai tá ali em cima, ó. Aqui o truque, mano. É subir aqui, né? Caramba, a mira tá braba, hein? Pegamos, pegamos, mané. Outro agora. Daí que onde a gente tá? Até tem um TPzinho aqui, ó. Mas é nessa casinha ali, né? Que tem missão. Geralmente você vai pra lá. Talvez você já até pegou esse aqui, mano. Mas é o último que falta pra nós. Pra fechar. Ai, que deve ter feito com a X-Ni-Ni-1, né, mano? É... Fechar 15, mano. 15 desses papeizinhos. O resto vai tá nos outros mapas que tem lá, né? E nesse aqui, ainda tem uns baús pra pegar ainda, mano. É nele que tá várias das folhinhas aí necessárias pra completar o evento. Ó lá. Ó lá, mané. Ó lá, mané. Só subir. Tem segredo, não? Aí deu ruim pra nós aqui, mano. Fechamos, hein? Todos os papelotes da primeira região, mané. Então, aí eu tava com 28, mano. Acho que era, não era? Foi pra 73. Por quê? Cada um ali deu 3 vezes 15. Toma. 45, né, mano? Mais 28. Que é o que eu tinha. 73. Que é isso? Cara, é o rei da matemática. Tá maluco, pô. Então, tá tudo certo. Pegamos todos aqui da primeira parte. E posso, ó. Tome. Tá, inclusive, ó. Nossa, faltou dois pra liberar isso aqui. Eu vou liberar pra mostrar pra vocês como é que tá, mano. Vou liberar, vou liberar. Calma aí, calma aí. Mas, enfim. Aqui teria, ó. A florzinha amarela dos esquilos. Um que eu só fiz uma vez aqui. Deve ter mais também, né? Outro nos outros mapas. São a tubulação dos hamsters. E outro seria a liama. Liama. E desses aqui, às vezes aparece alguma coisa, não? Aí tem os dos sapinhos também, pra você levar eles, né? E mais o que, mano? Desafios de mapa. E a florzinha. As liamazinhas. Não era ela, não? Tá, esse aqui provavelmente tinha um bagulho aqui. Que eu acho que a liama tava por aqui, né? A gente já tinha pego já. Demo mole, hein? Aí tem uns sapinhos aqui pra jogar. Tem uns... Os bichinhos. Esses aqui de movimentamento. Show de bola. Aí vamos ver se no final aqui, né? A gente já... Posso apassar, mano? Não tá mandando eu derrotar ninguém, rapaziada? O bicho aparece, mas não é comigo não, pô. É suave. Olha aí, ó. Ninguém me acerta não, rapaziada. Tá maluco. Ó, liberei até um TPzinho que nem aparecia no mapa. Tá vendo, mano? E agora? Ganhei alguma coisa com isso? Caraca, tudo no chão. Aí veio um bilhetinho, mano, por baú. Preciso de mais um, então, pra fechar 75. Calma, calma, calma. Vou achar. Aí tinha um TP aqui, mano. Não tinha visto ele, não. Achei mais umazinha, mano. Baú também vai achar por aí também, mano. Ó, tem um sapinho ali querendo pular. Tá, já volta rápido. Beleza, desce aqui e pula. Vai cair aqui. Pula. Vai cair pra cá. Pula. Aqui. Pegar mais um. Ó, vem a animação de folhinhas subindo, mano. Com isso, fechamos ali 75. Posso pegar o bagulhinho aqui, ó. Dá ali. E agora, né, mano? Obtive a carta, mano. Posso usá-la, tá? Pra detectar coisinhas num raio ali, né? Então agora é só dar uma varrida no mapa aí, né? E caçar os baúzinhos, as paradas. É, B. Aparece aqui ela. B. Pagininha. Troca rápida. Vou botar. Caraca, tô com a soruxa ali ainda. Aí, confirmei. Saiu. Segurei. Selecionei. E apertei. Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, mano. Eu vi, hein. Eu vi, hein. Cadê? Ah, tem que seguir eles, né? Tá. Lance. Lance a braba. Ih, tem que ajudar o sapinho, né? Cara. Acho que não é com eles não, mano. É, a gente tem que fazer outra parada, hein? Mas enfim, tem um sapinho aqui, ó. Querendo help. Não, já fiz também, né? Tá, é com eles mesmo. Eita, aqui o vamos aqui, mano. Aí, você encontrou. Eu encontrei, pô. E aqui diz que tem uma outra folhinha de desafio, ó. Pra cima aqui. Pronto. E aí, vai usando a bússola, né? O guia nosso é só pra, né, te ensinar a pescar, mano. Pô, isso aqui é doideira, tá? Pulou a cerca. Beleza. Bora. Ele tinha que pular isso aqui? Será, mano? Acho que eu tinha que pular esse bagulho aqui, né? Tá, acabou aqui, ganhamos um bagulho, é isso. Olha esse baú, mano. Bonito, né? Tem um que é do ritmo, mano. E eu fui mal nele, só que eu completei. Aquele lá eu não me perdoei, não, mano. Caraca, já tem mais aqui em cima, ó. A bússola é o bicho, rapaziada. Marcou, fica marcado, entendeu? E é liama, não é? Ó, eles mostram aqui o baúzinho, só seguir e ficar de olho, né? Pegou. E aqui vai ter coisa aqui em cima, né? Quando é folhinha ali é porque é algum desafio de fazer no mapa. Só ver com esse aqui. Era o da liama que a gente viu lá enquanto tava vindo, né? É, o super exalturo pra ver a terra devastada. Ó, meu pescoço dói. Tem que ajudar ela no pescocinho, né? Tá. Felizmente o pescoço não tá bem versado. Pois é, mano. A gente te ajuda aí, pô. Vou te dar, pô. Bora lá. Eu lembro como é que faz isso aqui, mano? É, acene a lagoa da canção da chuva. Tá no mapa aqui, mano? Tá não, né? Mas, cara, caramba, a lagoa pode ser qualquer coisa aqui, meu irmão. É pra cima e pra baixo ou tem que... Tá, é ali a lagoazinha de cima. E agora? O que mais você quer? Tá com o pescocinho melhor? Tem mais, hein? Ó, reino das brisas e sinos. Ah, deve ser isso aqui, meu irmão. Ó, falou que é. Então, vai lá. Ó o pescoço agora. Bolado, parceiro. É, metrópole da constelação. Que diabo é isso, mano? Aparentemente é ali, pô. Tá vendo? Ó lá, ó. Daqui a pouco a gente chega lá no mapa novo, né? Acabou, né, filho? Né? Tá. Oxi, mano. Enfim, tem várias coisinhas por aí. Cada baú vai dando cartinha. E as cartinhas do mapa a gente já mostrou, né? Só vai, mano. Arrasta pra cima que é sucesso. Deixa o like também. Olhaestre. Vídeo".